O que é isso? O que é isso? Ah, eu vou falar Eu vou falar disso E os lindos serão carecas e barrigudos Carecas Ou seja, eles vão continuar lindos? Eu não entendi o que você está insinuando com isso Eu estou aqui para empoderar corpos reais Carecas barrigudos não deixem as pessoas dizerem que vocês não são lindos também É isso aí O filme conta a história da Teanira Mas conhecida como TT Uma garota excluída que cresceu na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro E aí o filme já me perdeu Esse é um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro A pessoa é rica Eu já não quero ter empatia Isso que acaba me distanciando um pouquinho De conseguir me identificar com o personagem E me identificar com os problemas dele Agora quando eu ouço falar da Barra da Tijuca Eu só me lembro daquele... Do cara, como é que é o nome dele? Augusto Braga? O cara que faz... É... Que faz vídeo mostrando casas luxuosas Ele só fala Barra da Tijuca Nem porque o filme é feito pra garotas de 14 anos É porque o filme é feito pra gente rica É só a elite do Rio de Janeiro que é retratada nesses filmes Posso até cometer a loucura de simpatizar com o carioca Mas não com o rico E ela ainda fala Eu moro na Barra da Tijuca O bairro dos condomínios, das praias e dos shoppings Mas olha pra minha cara de quem vai pra praia São uma das primeiras falas que essa menina fala E você já não tá gostando dela A pessoa querendo se fazer de coisa Mas olha pra minha cara de quem vai pra praia Mas ela tá na praia A gente fala que essa menina fala E você já não tá gostando dela A pessoa querendo se fazer de coitada Morando na Barra da Tijuca Tem muitos lugares piores pra você morar no Rio de Janeiro Enfim, a TT é uma garota excluída Muito estudiosa e muito ansiosa Mas num dia o Gustavo O rapaz popular da sala Começa a conversar com ela Porque ele precisa de ajuda Pra melhorar a nota dele em matemática E ela fica toda boba Toda contente Que ele elogia ela Chamando ela de inteligente Se ela fosse inteligente mesmo Teria extorquido ele Mas ela acabou se apaixonando por ele E depois que ele conseguiu aumentar as notas dele Ela achou que ele também tava gostando dela E ela tenta dar uma pitoquinha nele Ela fecha os olhos Faz biquinho Se aproxima do rosto dele Mas quem que beija assim, cara? Onde que essa menina aprendeu a beijar no iCarly? Ninguém beija desse jeito Só a menina hétero Beijando a outra amiga hétero Pra biscoitar no story Mas o Gustavo não tava afim dela Ele só precisava de ajuda Pra melhorar as notas dele Pros pais dele Deixarem ele viajar pra Orlando E todo mundo da sala Fica rindo da cara da TT Mas pra sorte dela O pai dela foi demitido Graças a Deus E ela teve que mudar de escola Eles vendem o apartamento deles Na barra da Tijuca Tadinhos E eles tem que se mudar Pra casa dos avós da TT Em Copacabana De um bairro nobre pra outro E eu tenho que ter dó dessa menina É isso que você quer, filme? Que eu sinta dó dessa menina? Puxa vida, velho Infelizmente a gente vai ter que se mudar Vamos ter que sair desse bairro nobre aqui, velho Mas vamos olhar na casa da sua avó lá Que também é rica, né? Então não tem tanta diferença assim Ai, tadinha Ela é excluída Ai, tadinha O pai dela foi demitido Ai, tadinha Vai ter que ir pra Copacabana agora Ser excluído sendo rico É o maior privilégio de todos, cara Ninguém enche o seu saco O problema dela ser excluída É que ela sempre estuda em escola particular, cara E eu já falei isso Rico já nasce com a habilidade de humilhar o outro E a TT descobre que a mãe dela Já espalhou pro prédio inteiro Que o apelido dela costumava ser TT do CC Que é um apelido que ela ganhou Porque ela tem hiperidrose Ou seja, ela sua excessivamente E olha que eu tomava banho quase todo dia Ela mora no Rio de Janeiro Vai pra escola toda agasalhada Tem hiperidrose E não toma banho todo dia Sabe que ela tem condição pra isso O apelido dela tá bem justo, eu diria Não é nem bullying É um pedido de socorro das pessoas ao redor dela E o pior de tudo é que eu sou idêntico a ela A diferença é que eu não moro no Rio Mas acho que eu tenho hiperidrose também Porque minha mão sua demais No calor ela fica parecendo um sabonete De tão escorregadia que ela fica Eu também tem dia que eu não tomo banho E o meu apelido também Caramba Gente de tão escorregadia que ela fica Eu também tem dia que eu não tomo banho Tipo, eu tenho Eu tenho um negócio estranho com o suor Na verdade é estranho Só que eu não sei se é Se é mais comum do que eu penso ou não Que tipo Quando eu começo a suar O meu rosto inteiro fica suado E o resto do corpo não, sabe? É só o meu rosto que fica suado Mas o resto do corpo fica de boa Até o momento em que eu paro Em que eu paro por mais ou menos uns 30 minutos Quando eu paro por uns 30 minutos Meu corpo começa a suar Mas se eu não parar Só o meu rosto fica suando O banho E o meu apelido também já foi CC Só que era CC de Sage E eu era excluído também CC Agora eu tô achando a minha trajetória Muito parecida com a da TT E a mãe explanou esse apelido da TT Pra todo mundo Porque ela queria que as pessoas Fizessem amizade com ela Por pena Pena é bom Pena é bom E eu concordo com essa atitude 100% Eu invejo quem ainda consegue ter dignidade Ou orgulho Pra não aceitar ajuda por pena Eu já acho que eu não tenho isso faz muito tempo No ensino médio O meu maior sonho era Que alguém ficasse comigo por pena Porque eu sabia que por atração Não ia rolar Hoje em dia Meu emoji favorito É aquele da carinha do Então se eu puder deixar o like por pena Se inscrever por pena Eu agradeço também Chegando na escola Ela já começa a soar muito De nervosa mesmo E na sala Ela decide puxar papo Com um garoto que está lendo um livro Porque ela presume Que esse seja o garoto nerd Excluído da sala O nome dele é Caraca Caraca O cara está lendo um livro aqui Ele deve ser pobre Também Muito pouco Porque assim que ela vê o Eric Um rapaz tatuado Que surfa Que toca em bando Tatuado? Ela imediatamente esquece do Davi E começa a fantasiar com o Eric Chora Jacob Elordi Hashtag Lamenta Noa Sentineu Noa Sentineu? Lamenta Noa Sentineu? Primeiramente Que ninguém fala mal Do Noa Sentineu Nesse canal Quem? Que não iria gostar Do Noa Sentineu? E segundamente Eu concordo A situação realmente está lamentável A Netflix está quase falindo E ela é a grande responsável Pela criação do Noa Sentineu Eu não sei O que o nosso menino Noa Sentineu Vai fazer sem a Netflix E a TT fantasia Tanto com o Eric Que ela Dorme Além da hiperidrose Ela tem narcolepsia Pelo visto Está na hora de fazer um check-up No médico com essa menina E eu tenho muito pelo espalhado Pelo meu corpo Mas eu não depilo por opção Eu infelizmente Estou achando a minha trajetória Muito parecida com a da TT Nós dois temos um bigode ridículo Que incomoda muita gente E mesmo assim A gente não tira Por pura teimosia nossa É isso aí TT Eu estou junto contigo nessa E logo em seguida Ela conhece a Valentina A garota popular da escola Que namora o Eric E a Laís A melhor amiga da garota popular E a Valentina Acha muito engraçado O nome da Teanira E começa a gravar um vídeo dela Perguntando De onde que surgiu Esse nome ridículo A menina chamada Valentina Querendo zoar o nome de alguém O nome mais escrito em copos Da Starbucks Achando que está em posição Para falar alguma coisa E eu estou no meu lugar de fala Porque meu primeiro nome é Rafael E todo mundo chamava Rafael Na minha época No Enem eu lembro Que eles separaram as salas Por ordem alfabética E tinha o Allianz Parque Só de Rafael lá Eu fico um pouquinho triste Porque Falar a verdade Depois de 20 anos Eu só conheci Tipo assim Pessoalmente Pra eu me encontrar Pessoalmente Três pessoas Com o nome parecido Com o meu Eu acho incrível isso Que eu não conheci Mais de três pessoas Com o nome de Murilo Mas a TT explica Que o nome dela É a junção Dos nomes Dos avós dela E que Teaneira Também foi o nome Da mulher Que foi aprisionada Por Hércules Quando ele invadiu Troia Ui Hércules Não era o herói Da história Eu conheci um cara Que tinha o nome O nome Que era O nome do pai E o nome da mãe Dele juntos E não era nem por opção Não é Porque quando foi Quando os pais Foram registrar O nome dele Estavam bêbados Pensaram Que nome Que a gente Vai botar no filho Ah Pega os dois E junta E ficou um nome Muito feio Que foi aprisionada Por Hércules Quando ele invadiu Troia Ui Hércules Não era o herói Da história Por que ele invadiu Troia E aprisionou Uma mulher A Disney Não contou Essa parte Eu achei Que ele era do bem Eu tinha bonequinho Dele Minha sandália Era do Hércules E por que ele aprisionou Uma mulher Pra invadir Troia Ele não podia Ter entrado dentro Do cavalinho Também Igual as outras Pessoas normais E eu tentei pesquisar Sobre essa Teanira Mas parece que realmente O único feito Da vida dela inteira Foi ter sido aprisionada Pelo Hércules Por sei lá qual razão Também Ela não parece ter sido Alguém tão foda assim A ponto de você Querer nomear o seu filho Em homenagem A grande Teanira É tipo você colocar O nome do seu filho De Barrabás O criminoso Que foi solto No lugar de Jesus Cristo Ninguém liga pra esse cara Não é a melhor Das homenagens Pro seu filho Desculpa A Valentina É sem noção Às vezes E esse Eric fala muito Pra dentro Depois do Noah Centineu Com a sua voz sexy De quem acabou de acordar Eu sinto que todo galã Tem essa voz Ou tenta fazer essa voz Porque não é todo mundo Que fica com uma voz sexy Fazendo essa voz Algumas pessoas Só ficam com voz De constipação E o seu tempo Deixa eu testar Como é que é E esse Eric fala muito Para o seu filho Desculpa A Valentina É sem noção Às vezes Desculpa A Valentina É sem noção Às vezes E esse Eric falou do galã Fazendo essa voz Algumas pessoas Só ficam com voz De constipação E eu se eu tento Fazer essa voz Eu fico parecendo Que eu tenho um canal De opinião Salve galera Beleza Cara Tava outro dia Navegando no Twitter Quando me deparei Com essa tiktoker Eu não vou acreditar No que ela faz Para ganhar like Mano Vocês não tem noção Sério É doentio É nojento Por que eu tô com voz De que eu tô deprimido A tikt também conhece O Zeca Que é um Caraca Você me lembra do Uda A voz do Uda Parece que tá com depressão Rapaz bem extrovertido E um pouco indelicado Que já chega falando mal Da monocelha dela E a samanta Que é uma garota Que mora perto dela Inclusive conhece A própria avó da tikt E as duas ficam amigas Voltam juntas pra casa Mas logo a tikt descobre Que a avó dela Não só pediu Pra que a samanta virasse amiga dela Como também pagou ela pra isso E ela vai logo brigar Com a avó dela Não sei porquê Se a minha avó Tivesse feito isso comigo Eu teria adorado Aliás pode ser Que ela realmente tenha feito isso E todos meus amigos Hoje são atores pagos por ela E nesse caso Vocês deviam ter vergonha De ficar pegando dinheiro Do auxílio emergencial Da minha avó Pra ser meu amigo Fingir que é meu amigo E nem divide esse dinheiro comigo E se ela comprou inscritos Pra mim também Eu gostaria que você deixasse Aí nos comentários Que você é um bote Da minha avó Muito obrigado Do avó No dia seguinte Ela se banha de perfume Pra tentar disfarçar o CC O que é infinitamente pior Perfume misturado com o CC Pra mim isso tem cheiro De homem velho Velho bêbado Que bate na esposa E compra cinco esfirras de carne E quatro de queijo Toda quarta-feira Às 19h35 aqui na rua Cacetado Mas quando a Valentina Esbarra na TT E as duas Ficam sujas de açaí A Samanta Empresta uma blusa Pra TT E ela vai se trocar No banheiro E na porta Da cabine do banheiro Tá escrito Você já se amou hoje? Tem algum código novo Pra masturbação? Porque se for Da próxima vez Que me perguntarem Por que eu demoro Tanto no banheiro Eu vou responder Que eu tava apenas Me amando muito É bem mais delicado E poético Bronha? Bronha não Eu estava apenas Amando o meu corpo O amor próprio é tudo Exaltando o milagre De gerar vida Glória a Deus A Valentina e a Laís Também entram no banheiro E a Valentina Começa a falar muito mal Da TT Falando mal do cabelo dela Do cabelo do CCK dela Do CC dela E dos mesmos criadores De você Tá com depressão? Bonita desse jeito? Mas para né Vem aí Eu tô falando Valentina Você é tão bonita Pra ficar com essa história De rivalidade feminina Isso nem combina com você O que isso tem a ver cara? Se eu fosse lindo Eu também teria Muita rivalidade masculina Eu só não tenho Porque eu sei que eu perderia Na educação física O Davi descobre Que a Laís gosta De Star Generation Ou seja lá O que for isso E ele fica muito apaixonadinho Porque ele gosta também Alguma coisa de nerd Em casa Tentei pede ajuda Da avó dela Pra tentar diminuir um pouco O suor excessivo dela Elas fazem umas receitas Que diminuem o suor Elas praticam Tai Chi Chuan juntas E a TT Enfia uns absorventes No suvaco dela Isso realmente Traz resultados Ela até consegue Fazer educação física Sem ficar pingando De suor E ela escuta Umas pessoas comentando Sobre uma festa Que a Laís vai dar Na casa dela Não sei confirmar Querendo ir Porque ela nunca foi Para uma festa De um colega Da escola Antes Não está perdendo Muita coisa Também não Mas ela se enrola Toda na hora De falar com a Thaís E ela não consegue Perguntar para ela Se estaria tudo bem Se ela fosse para a festa Também Daí o professor Pede para os alunos Formarem grupos Para fazer um trabalho De biologia E o Eric pede Para entrar no grupo Do Zeca Do Davi E da TT Porque ele sabe Que eles são os inteligentes Da sala E ele está prestes A repetir de ano Daí a TT Vai para a praia Junto com o Zeca E com o Davi Para ela ficar observando O Eric surfar E ela conta para o Eric Que eles pretendem Fazer o trabalho No sábado Mas ele diz Que sábado É a festa da Laís E ele pede Para eles passarem Para o domingo Daí o Eric Convida eles Para a festa Porque a banda dele Vai tocar lá E a Laís Deixou eles Convidarem Que eles quiserem Mas o Zeca E o Davi Estão com o pé Atrás De ir nessa festa Porque a Valentina Vai estar lá E ela é muito chata Mas o Davi Tem um ponto A Laís É muito mais legal Do que a Valentina Do que você está falando Nerd é insuportável Principalmente nerd De ficção científica Por mim Acabava a ciência Só para não ter Que aguentar Mais nerd De ficção científica Antes da festa Eles se reúnem Na casa da TT Porque o tempo da festa Vai ser anos 60 E os avós da TT Ainda tem um monte De roupa guardada Da época E o Zeca Leva a cera Para depilar Os pelos da TT E infelizmente A TT aceita Raspar o bigode Cedendo as pressões Estéticas Que a sociedade Nos impõe E agora Só tem eu E o Eliezer No clube do bigode ridículo Chegando na festa O Davi vai procurar A Laís Para dar o presente Para ela Que é um livro Do Star Generation Autografado Pelos próprios Autores do livro Tadinho desse menino Esse menino É muito gado Olha cara Infelizmente Não vai dar Eu vou ter que te mutar Daí a Laís agradece Mas ela pede Para ele não comentar Com ninguém da sala Que ela gosta Dessas coisas de nerd E ela até fala Para a mãe dela Que o Davi É só um nerd estranho Da sala dela Daí a TT Começa a dançar Com o Dudu O irmão mais velho Do Davi E até rola um clima Entre eles Mas eles percebem Que o Davi Está muito deprimido E eles vão lá Consolar ele Mas logo eles São interrompidos Pela Samanta Que veio pedir ajuda Para a TT Porque ela está Passando muito mal Que é vomitar Enquanto a TT Espera a Samanta Do lado de fora Do banheiro A Valentina Chega já arrumando Confusão Gritando Fazendo maior escândalo Acusando a Samanta De estar dentro do banheiro Beijando o Eric A TT tenta até defender A Samanta Dizendo que a Samanta Entrou sozinha no banheiro Mas o Eric Realmente sai de dentro Daquele banheiro E a Valentina Começa a brigar com o Eric Depois de conversar Com a Samanta A TT escuta Uma conversa Da Valentina Com a Laís Na qual ela diz Que ela está cansada Dessa escola Porque todo mundo Tem inveja dela E ao perceber Que a TT Estava escutando a conversa A Valentina Começa a xingar muito A TT Dizendo que ela odeia ela Porque ela é fedida Nojenta Feia E ela fica dando Em cima do Eric Caraca Não, não, não Pegou pesado Na moral Como é que Aprovaram um diálogo Desse Para um filme Desse É um filme adolescente Como é que os caras Aprovaram um diálogo Desse Ela pegou pesado Para caramba Sai dali chorando E fala para os amigos Dela que ela quer ir embora Então ela pega um taxi Junto com o Dudu E o Davi E rola aquele clima De novo Na hora de se despedir Do Dudu Você achou que eu ia te dar um beijo na boca Seu seu consentimento Consentimento Que linda Os direitos humanos Muito fofo O esquerdo macho Que acha que está arrasando Porque ele conhece a palavra Consentimento Mas a TT Fica muito contente Que o Dudu gosta dela E ela começa A alucinar no elevador Fantasiando que está Beijando o Dudu E o Eric E ela fica Beijando o espelho Do elevador Eu nem sabia Que os adolescentes Já tinham tomado A terceira dose Da vacina No dia seguinte Mas porra Não Não tem câmera No elevador Eles se reúnem Para fazer o trabalho De biologia Na casa do Davi E esse trabalho Eles nem pretendiam No começo Fazer juntos Ia cada um fazer Na sua casa E depois o Davi Ia juntar tudo Só que é uma maquete De DNA O trabalho É exatamente Juntar tudo O trabalho É montar um negócio Tipo Se cada um Fazer na sua casa Cada um vai fazer Bolinha só Não tem como Fazer separado Esse trabalho O cara que ficou Com a parte de juntar Ele vai literalmente Fazer o trabalho todo E quando o Eric Chega para fazer o trabalho Ele diz que Terminou com a Valentina E ele ainda Convida a TT Para assistir Ao ensaio Da banda dele Eu só não sei Por que ele ensaia Apelado e com essa Cara de incontinência Fical E no final do ensaio O Eric beija a TT Que fica eufórica Mas a felicidade dela Não dura nem um pouco Porque chegando em casa Os pais dizem Que a TT vai precisar Mudar de escola De novo Porque eles vão ter Que se mudar E aí vai ficar Meio difícil De pagar a mensalidade Da escola dela Junto com o aluguel De um apartamento No bairro do Flamengo Que é outro bairro nobre Será Olha as bolas? Olha as bolas Olha as bolas Olha as bolas Beijo 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 mesmo Por que ela foi Foi inocentada disso E a TT vai muito brava Conversar com o Eric E ele inventa A melhor desculpa Que eu já escutei Em toda a minha vida Qual? Eu sou vítima De uma sociedade machista Sabe? Imagina você ser chamado De lindo O tempo todo Esse cara Ele tem que ser advogado Ou entrar Manos Tchau 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 Pronto Já tá um pico de rabo O suficiente Pra pro BBB Porque ele vence Ele inverteu a situação Pra ele ser a vítima Exatamente Jogou a carta de reversão Do Uno E agora a culpa é sua Malditos machistas Que ficam chamando Cara de lindo Tesão Bonito e gostosão Agora ele teve que Trair a namorada dele Por causa disso O machismo fez mais Uma vítima e a lei Maria da Penha Vai ter que ser acionada agora Daí na hora de abrir o PowerPoint Pra apresentar o trabalho da escola A TT acaba abrindo Um arquivo de vídeo Com aquele momento da festa Em que a Valentina Está conversando com a Laís E falando mal Das pessoas da escola E a TT fica muito confusa Sobre como que aquele vídeo Foi parar no pendrive dela E mais confusa ainda Com a burrice dela Como que alguém confunde Um arquivo de vídeo Com um PowerPoint Não era pra essa menina Ser nerd, cara Como o ícone é diferente O arquivo A extensão do arquivo É diferente Tudo é diferente Porém Vou falar que tem como confundir Configurações do Windows mesmo Vai nas configurações do Windows lá E coloca Aparece e desempenho Você consegue desativar As miniaturas dos ícones Os ícones são quase todos iguais E você ir na pasta No explorador de arquivos do Windows As extensões não são ativadas Por padrão Então É possível Completamente Possível Caraca Olha só minha luz ali Tem que encaixar melhor Esse negócio Tá bom Você tá louco? O vídeo tá fora do contexto, Eric É youtuber Essa menina É exatamente Essa youtuber A gente sempre usa Não, cara O vídeo tá fora de contexto Não tem nada a ver Isso daí, cara Nada a ver O vídeo tá fora de contexto Vamos pegar um vídeo aqui De três minutos De você falando diretamente Mal sobre Tais pessoas Mas tá fora do contexto Tá fora do contexto Tá fora do contexto No último segundo lá Que foi cortado do vídeo Tá falando É brincadeira Lá no finalzinho Naquele Naquele espaço Que foi cortado Ela tá falando É brincadeira Nada a ver isso Nada a ver Nada a ver, cara Nada a ver Nada a ver E a Valentina Arrebenta a TT Porque ela acha Que foi realmente A TT Que colocou aquele vídeo No pendrive E passou pra sala inteira E a TT Só apanha É bem patético até Isso que dá Ficar fazendo Tai Chi Chuan Com a avó Ao invés de aprender Uma arte marcial Que de fato Dê pra usar Pra arrebentar alguém E a Valentina Até pisa nos óculos Da TT Antijogo total Isso Covardia Quebrar os óculos De um míope É o equivalente A você tirar as asas De um anjo Ou virar uma barata De barriga pra cima A gente não consegue Fazer mais nada Você sabe quão assustador É enxergar um monte De borrão Se mexendo na sua frente Tudo pixelizado Parece que você tá No Minecraft E todo mundo vai Pra diretoria Mas ninguém assume A culpa de nada E a diretora Não vê outra escolha A não ser chamar Os pais na escola E a TT Fica desesperada Porque ela tá tentando Conseguir uma bolsa Nessa escola E não é essa hora De ficar arranjando confusão Logo em seguida Eles recebem a notícia Que o avô do Davi Faleceu E no enterro A TT avista o Dudu Junto com a ex-namorada dele E ela começa a marejar Os olhos Achando que eles voltaram E o Zeca Pede pra ela Não fazer aquilo Naquele momento Porque não é hora disso Não é sobre ela Esse enterro O avô do melhor amigo Dela acabou de morrer E ela tá pensando No Dudu Que é um cara Que ela nem ficou Não tem nada com ela E ela ainda Beijou o Eric No mesmo dia que Era pra ter ficado Com o Dudu Por que na cabeça dela Existe alguma responsabilidade Afetiva Entre ela e o Dudu Sendo que ela sempre Preferiu o Eric Será que ela preferiu o Eric Ela literalmente Acabou de voltar De um enterro Se ela tivesse feliz É que ia ser preocupante Trancada Sempre preferiu o Eric Ninguém aguenta Essa cara azeda O tempo todo Ela literalmente Ela literalmente Acabou de voltar de um enterro Se ela tivesse feliz É que ia ser preocupante Trancada no quarto Ela começa a rever Os vídeos da festa Da Laís E ela percebe Pela música do fundo Que todo mundo Gravou vídeo Daquele momento Em que a Laís Tá conversando Com a Valentina E a Valentina Falou mal De todo mundo Da escola Bem conveniente Muito conveniente Que todo mundo Tava fazendo vídeo Nesse exato momento E vendo cada vídeo Cada ângulo Cada perspectiva Diferente Ela consegue anotar E perceber Onde cada pessoa Estava no momento Da festa Em que aconteceu A conversa da Valentina Com a Laís No dia seguinte Ela conta pra diretora Que ela descobriu Que quem expôs a Valentina Foi a própria Laís Foi a mãe da Laís Que gravou o vídeo E foi a Laís Que colocou o vídeo No pendrive da TT E ela conta Com a maior naturalidade Do mundo Que ela invadiu O site da antiga Escola da Laís E lá ela descobriu Que a Valentina E a Laís Estudaram juntas No jardim de infância Só que lá A Valentina Fazia muito bullying Com a Laís Tanto que ela Teve que sair da escola Porque ela tava Ficando com depressão Só que a Valentina Não lembra de nada disso E nos oito anos seguintes A Laís Perdeu peso Operou o nariz Fez harmonização facial E planejou A vingança dela Contra a Valentina E aquele papo Sobre rivalidade feminina Que a Laís Falou no banheiro Com a Valentina Ai amiga Não Isso é muito bonita Pra ficar com esse papo De rivalidade feminina Mas eu posso Eu quero acabar com você Sua vagabunda Nenhum feminismo Vai me impedir De arrebentar tua cara Na porrada Sua piranha É basicamente isso Que a Laís falou E também Que grande vingança De bosta Oito anos Planejando isso Um vídeo tosco Da Valentina Falando mal Das pessoas da escola Coisa que todo mundo Já sabia que ela fazia É o Coringa Como que levou Oito anos Pra pensar nisso Como que isso É o máximo Que alguém tão obcecado Com vingança Consegue pensar Eu tô falando Nerd de ficção científica É um erro Não serve nem Pra fazer uma vingança Cara Tipo É aquele É aquele plano Que você pensa Caraca Agora eu vou me vingar Eu vou me vingar Aí você pega Aí você Preparou a sua vingança Sua vingança Está pronta Só que você Precisa esperar O momento certo Pra soltar isso Só que o momento certo Demora tanto Que enquanto você Solta Já não tem impacto Nenhum Ou já demorou demais E você ficou muito tempo Esperando pra fazer Uma vingança Naquele nível E a Valentina Percebendo pela primeira vez Na vida dela O peso das suas ações Pede desculpas Pra TT Eu não tinha noção De como eu fazia Tão mal Para as pessoas Não tinha noção A TT Literalmente Saiu chorando Depois que você Falou mal dela Teve que ir embora Da festa A TT consola A Valentina Que começa a desabafar Com ela Elas se abraçam Elas também chamam A Laís pra abraço E todo mundo aplaude Bando de hipócrita Na hora que as duas Estavam se moendo Na porrada Estava todo mundo agitando Fazendo aposta Agora vem com palminha Vai tomar no c... De qualquer forma Muito bonita A atitude da TT É muito bacana Mas... E a Samanta Larica E o Eric Infidel A gente não vai cobrar Nenhuma resposta deles Vai ficar por isso É a vítima da sociedade Machista Fazer o que Samanta Larica Também não fez nada De errado Não E aí a TT Consegue uma bolsa De estudos Pra continuar estudando Na escola E no final Fica todo mundo feliz Fazendo roda de violão Na praia Eu gostava mais deles Quando eles ainda Praticavam bullying Roda de violão Na praia Não dá Não dá Mas é assim que termina Confissões de uma garota Excluída Eu achei a minha trajetória Certeza absoluta Que o Eric tocando violão Ali vai tocar Legião Urbana Era muito parecida Com a da TT Apesar de que eu não Simpatizo com ela ainda Porque ela é rica E porque ela tirou O bigode dela Achei que a gente Ia tá junto nessa Eu fico feliz Que quando Quando eu tava Na escola Eu era o cara Que levava o violão Pra tocar Eu era o cara Do violão Da escola Só que pelo menos Uma coisa boa É que eu não gostava De Legião Urbana Então Eu não tocava As músicas chatas Legião Urbana O tempo inteiro Eu juntava com a galerinha Ficava tocando o hino Lá pra Pra ele ficar cantando Música gospel Muito bom Eu acho que tem Um vídeo dessa época No meu Facebook Só que eu não consigo Entrar no meu Facebook mais Vou ter que procurar depois Representando até o fim Um bigode ridículo Eu só fico meio preocupado Com as pessoas Que crescem Vendo esse tipo de filme Achando que tá tudo bem Tá laricar De resto é um filme divertido Não tá não E é isso aí pessoal Cansei Muito obrigado Por assistir esse vídeo Deixa um gostei Se você gostou desse vídeo Se inscreve Se você ainda não é inscrito Deixa nos comentários Mais sugestões de vídeos Até a próxima Com mais vídeos Veja mais vídeos E assista mais vídeos Tchau 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 Por que que o autoplay Meu nome é CPL Calma CPL Por que que o autoplay Não está desativado Desativei esse autoplay Mas enfim gente É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Tchau Tchau